E deixa eu te perguntar, você tinha comentado até antes da gente começar sobre famílias que devolvem casos de adoção que não dão certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que fazer para isso não acontecer. Qual é o tipo de preparo que tem que ter? A gente precisa ter mais a Stephanie com a gente. Porque isso é uma defasagem, cara. Assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, você vai entender. A família começa no estágio de convivência. E aí, bom, você está lá, você quer adotar e tal, estágio de convivência com a criança. E o que é o estágio de convivência? Você vai na instituição, começa a visitar durante o dia. Depois de um tempo, você cria um vínculo, você sai no final de semana. Você já está no processo de adoção. Final de semana, a criança volta para o abrigo. Final de semana, a criança volta para o abrigo. O que acontece? No final de semana que a família pega a criança, eles vão para o shopping. A gente vai comer fora. Ah, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer aquilo. Você quer dar tudo o que você tem. Porque, tadinha, a criança é do abrigo. Então, só que a realidade do dia a dia da família não é essa. Então, a criança sai dali pensando que ela vai viver de shopping, que ela vai viver disso, daquilo. E não é essa a realidade. Eu tive um exemplo de um menino de 13 anos. Ele e o irmão foram adotados. 13 e 16. E aí, poxa, até esse cara, eu quero contar a história dele depois também. O menino foi, o dia 16 ficou de boa. Uma semana depois que eles tinham sido adotados, eles fizeram um estágio de convivência de três meses. O menino me ligou e falou assim, tio, eu não quero ficar mais aqui, não. Falei, por quê, meu? Falei, ah, tio, eu estou acostumado aí com o abrigo, que não sei o quê. Eu estou acostumado a almoçar meio dia. O almoço aqui sai três horas da tarde. E ele não quis ficar mais, cara. Não quis. Por causa de rotina. De rotina. Entendeu? E não quis ficar. Fica, não, não quero, mas seu irmão vai ficar. Não quero. Não quero. Voltou para abrir. E durante o tempo aí de experiência, não... Estava de boa. Estava de boa. Todo mundo, não, está certo, dá para ir e tal. Então, assim, tem família. Um menino foi devolvido uma vez porque comia demais. Ah, não. Então, assim, você fala, meu... Sério? Sério mesmo? Sério, cara. Porque comia demais. Ah, não é possível. É sério. Eu estou falando coisa que eu vi, né? O jornal que eu li, não. Por isso. Então, assim, são situações difíceis. Recentemente tivemos um adolescente que voltou também. Ele foi adotado com 14 anos, ficou até os 16. Só que começou a dar muito trabalho. Muito trabalho. E eles estavam dando trabalho para a família mesmo. Ele tacou fogo na casa da família, cara. Nossa. Nossa. Porque ele não queria mais ficar com a família. A família falou, meu, vou fazer o quê? É melhor devolver ele. Então, tem casos e casos. Entende? Você olha e fala assim, pô... Realmente, cara. O cara tacou fogo no lado de fora e por dentro ele colocou bucha na pia e ligou a torneira, cara. Caramba. Então, as famílias têm que entender que, assim, essas crianças também, elas vêm de um contexto de agressão, de um contexto que está enraizado neles, cara. Eles passam para o abrigo. Eu sempre falo assim, elas chegam aqui negativo, menos 10, a gente tenta zerar para a família poder acrescentar algo, plantar algo na vida deles, entende? Mas tem essa situação também. E as famílias, às vezes, não estão preparadas. Ah, quando chegar na adolescência, vai ter o problema que todo adolescente tem aí. Ah, não, eu vou devolver. Não é cachorro. Nem cachorro você deve devolver, né? Mas, assim, você fala, meu, não tem como. Não tem como. E gera um trauma na cabeça. Gera um trauma na criança, porque, mais uma vez, ela está sendo rejeitada. Entende? Mais uma vez, ela gerou uma esperança e aquilo foi... Então, fica difícil. É por isso que o processo, ele é demorado. E ele precisa ser, entende? Para que a família entenda, realmente, que é uma responsabilidade. É um filho. Tem casos de crianças que foram para uma casa, voltaram e foram para outra e deu certo? Sim, esse um que comia muito. Ah, mas também esse... Gente, era eu. Ele foi para uma outra família. Hoje, o moleque está fininho, velho. É da nossa igreja, um casal da nossa igreja que adotou ele. Moleque está top, filho. Ele tinha problema de autoestima, o moleque agora é... Está menino, está garoto agora. Está voando, velho. O quê? Encontrou um pai que realmente falou assim... Educou ele. E quantas vezes esse pai falou assim... Eu não vou desistir de você. Você está fazendo de tudo para eu te devolver, só que eu não vou te devolver. É. Acabou, velho. Porque tem essa parada, né? A gente conversou... A gente chegou a conversar com a Stephanie sobre... A gente entrou um pouco nesse assunto. Não. Até pediram para ele voltar. Porque uma coisa que a gente não sabia, né? Que a Stephanie estudando a respeito disso, criando o curso que era adotar, na psicologia ali, falou uma coisa para a gente que a gente não sabia, que tem esse... É automático da cabeça da criança em qualquer lugar da Terra, né? Tipo, é um automático, assim, da criança que foi adotada o bebê. O dia que a ficha dela cair, que ela é adotada, ela vai entrar na bad de, tipo assim, velho, por que que eles não me quiseram? Por que que eu fui rejeitado? Por que que não sei o que lá? Ele vai entrar numa... Ela quer saber a sua história, né? A sua história, a sua origem, né? Entra lá e tal. Então ela entra nessa questão, assim. E a criança que é adotada maior, ela sabe disso, ela quer ser adotada, ela está ali, ela está, tipo, cara, eu quero uma família, só que... Ela vai provar, cara. É, tipo assim, vai virar uns três meses de boa e depois disso ela vai virar um trem. Exatamente. Ela vai atazanar a família pra ver se ela não vai ser devolvida. É automático, qualquer lugar da Terra, né? Eu falei, cara, eu não sabia disso. Ah, como se ela estivesse testando a família? Exato. Estou testando a família. Automaticamente. Principalmente se for criança que já passaram por outras casas. Sim. Aí que é mais, ah, já me devolveram ali, me devolveram aqui. Acho que esse aqui vai me abandonar também. Meus pais não me quiseram, os outros ali também não me quiseram. Vocês também vão me abandonar, quer ver? Ela testa a galera. E foi esse pai que encontrou esse menino e falou, não vou desistir, cara. Tem um filme bem da hora que você lida com a aparada real ali, mas é um filme, não sei se é baseado em fatos reais ou não, chamado De Repente Uma Família. Não vi. É bem maneiro, cara. Eu assisti com a minha esposa, assim, é um filme, sei lá, era pra ser comédia, mas o negócio fica forte. E é sobre adoção, cara. Um casal que, porra, é super da hora, empreendedor de Estados Unidos e tal. De repente, a Dota é três, são irmãos, assim, sabe? Só que a mãe tá na cadeia, tem toda uma questão ali, cara. E, de repente, mesmo uma família, só que eles mostram a parte realmente não romântica da coisa, assim. Acaba dando uma romantizada no final, porque é um filme, precisa dessa... Mas tem um lado romântico também. Dessa coisa, assim. Mas, cara, realmente, mostra um lado, assim, que você fala, cara, uau. Realmente não é fácil. Bom, assim, é... Pô, esse dia teve o Dia das Mães, tem uma menina em cachoeira que tá na convivência, né? E aí teve o Dia das Mães nas escolas. E aí essa mãe é daqui de Taubaté, que tá adotando a menina de lá. E eu falei, aí, qual que é a sensação? Poxa, achei que nunca ia chegar esse dia de eu ir na apresentação da minha filha no Dia das Mães. Olha que da hora. Entendeu? Então tem esse lado também de realização, tanto pra criança, mas tem até estruturar, até ajustar tudo, tem a situação aí que é um processinho bom que vai passar, entendeu?